Pará, arrasou. Primeiro 7, 25 a 16. Passou o carro por cima. Swellen, Claudinha, Fernanda Garai. A bola toca no bloqueio. Busca Amanda. Cobertura perfeita. A Claudinha levantou. Falser jogou no fundo. Recuperação da Drusilla. Jusceli pinga. Valeu, os caras jogam para o alto. Claudinha, aparece a Nicole. Tenta a penha. Nicole Falser. Opa. Nicole sofreu ali a queda. Roberta, me parece que torceu a torcida esquerda. Foi a Roberta. Ela passou para o lado do Uberlândia. Para a quadra do Uberlândia. Nossa, a Roberta está socando a quadra. Parece que está sentindo muita dor a Roberta. Está sentindo muito ali a Roberta. Ela pesou no pé da Falser na queda. E acabou virando o pé esquerdo, Sérgio Maurício. Que fase do Rio de Janeiro. Quantas lesões. Que infelicidade da fantástica equipe carioca nesse momento. Levantadora reserva está vindo para o jogo ali. É a Carolina, né? Carol Leite. É a Carol Leite. Entrando de imediato no lugar da Roberta. Ela está chorando aqui no banco. Repara como ela aterriza em cima do pé da adversária. Não houve nenhuma irregularidade da Falser. Muito menos, evidentemente, foi um acidente de trabalho. Uma jogada que acontece. Infelizmente, no voleibol. Não é a primeira e não vai ser a última vez. Voleibol é um esporte que não tem contato físico, né? O jogador nunca briga com outro porque levou uma cotovelada ou uma cabeçada. Mas existe esse contato físico na rede, né?